Queria que você falasse um pouquinho o que o torcedor do São Paulo deve imaginar com relação à forma de atuar da equipe, quando o Crespo conseguir colocar em prática a sua proposta de jogo. Vai levar um tempo, é natural. É um time mais reativo, um time de posse de bola, um time que marca muito no campo do adversário. Como é que você imagina que vai ser esse São Paulo pelas conversas que você já teve com o técnico e pelo trabalho que ele vem fazendo no dia a dia no CT? Então, o que nós também chegamos perto do treinador que a gente queria contratar é que ele não podia jogar tudo fora o que foi feito com o Diniz, porque o Diniz deixou um legado lá. A gente não podia trazer outro técnico e pensava totalmente diferente do Diniz. Não tem como, porque o time nosso está acostumado com o trabalho do Diniz. E é um trabalho que esses técnicos jovens gostam, que é começar a ter a posse de bola, ter a transição, ter o domínio do jogo e tudo, né? Mas uma coisa que o torcedor de São Paulo vai esperar, e isso é uma coisa que eu também conversei com o Crespo, é um pouco mais de intensidade sem a bola, de você pressionar o adversário sem a bola, que o futebol é hoje assim. Eu acho que é uma coisa que a gente não tinha muito. A gente tinha sempre a posse de bola. E também é outra coisa que é a velocidade que nós não tínhamos, não porque o treinador Diniz não queria, é porque nós não tínhamos jogador para isso. Então, nós temos que dar esse jogador para ele e também fazer isso. Porque senão, veja bem, a gente não precisa ser nem assim um treinador para falar de futebol. mas você sabe, se você, quando o time adversário está atacando você e você, quando não recuperar a bola, você não agredir rapidamente o adversário, você não surpreende ninguém. Por quê? Porque os times se recompõem muito rápido, porque a parte física é muito forte, entendeu? Então, eu acho que isso também faltou um pouco no nosso São Paulo, dessa transição um pouco mais rápida de contra-ataque. Volto a repetir que a gente não tinha jogadores. Então, isso é uma coisa que ele quer. Então, você vai ver um time que marcação junta, a marcação muito junta, às vezes três zagueiros, às vezes linha de quatro, ele tem alternativas que ele faz, já fez no primeiro jogo, faz no treinamento. Ele está muito junto as linhas e quando puder vai pressionar em cima, vai impressionar lá em cima, entendeu? Isso ele está treinando, só que custa um pouco, custa um pouco. Às vezes vai, um não vai chegar no horário, sabe aquele negócio? Ah, vou pressionar, aí não chega no momento, mas o trabalho dele é esse. Ou seja, a posse de bola desde lá de trás, um posicionamento meio campo de gente que sabe jogar, tanto é que nesse jogo, não sei se você reparou, mas ele pôs no lugar do Luan, ele pôs o Daniel Alves de volante, de primeiro volante. Então, você já vê que ele quer um meio campo mais leve. É isso que eu senti um pouco nele, o meu campo mais leve. E claro, e na frente um pouco mais de velocidade que precisa mesmo. Então, é um futebol que o torcedor de São Paulo estava acostumado a ver. Um futebol que no Murumbi não vai só ficar com a bola, vai agredir o adversário e não vai deixar jogar. É aquela coisa, amor, um futebol que não é muito difícil. Eu jogo e não deixo você jogar. Esse é o ideal que ele pensa, entendeu? Então, a gente vai agora ver na prática, claro, com o tempo de trabalho. Uau. Tchau.